O terceiro Tom, que é um garotinho de apenas 3 aninhos, que deu o maior susto na família. Gente, ele pegou o celular da mãe e simplesmente comprou 400 reais em lanches no cartão dela. Veja a reportagem na tela. Este é o Luiz Antônio, o Tom de 3 anos. O garoto aproveitou o momento em que a mãe chegou em casa e foi tomar banho para usar o telefone dela para pedir 400 reais em lanches em uma rede de fast food. O telefone tocou avisando que o meu pedido tinha chegado. Na hora, coincidentemente, eu olhei no celular e tinha uma mensagem do aplicativo que a gente costuma pedir avisando que o meu pedido tinha chegado. Mas eu não dei muita credibilidade porque eu não tinha pedido nada, achei que era uma mensagem antiga. Mas logo depois, minha mãe me chamou para ver na cozinha de casa, já estava lá a mesa recheada. Quando se deu conta do que havia acontecido, ela disse que não conseguiu brigar com o filho e caiu na gargalhada. Meus dados e meu cartão estavam cadastrados no aplicativo. Mas ele ontem, quando eu perguntei, ele disse que usou o comando de voz. Que nem eu, eu fiquei surpresa porque eu não sabia que ele sabia mexer. Para não haver desperdício, convocou a família e funcionários do prédio para dar conta de tudo que Tom havia pedido. O detalhe é que mesmo com tanta comida e brinquedos pedidos, Tom sentiu falta especificamente de um, o Minion Dourado. A rede de fast food, ao ficar sabendo do ocorrido, não só mandou entregar o boneco desejado, como também providenciou o reembolso para a família, que tirou do episódio uma importante lição. É preciso ter mais cuidado, mas também nunca deixar de ver a vida de forma leve. Obviamente que depois a gente teve uma conversa com ele, a gente também se cobrou um pouco, está mais atento dentro das nossas possibilidades, óbvio, porque não está fácil. Ser mãe, ser pai, na época de pandemia não é fácil. Mas a gente escolheu ouvir isso tudo. Eu confesso a vocês que fiquei surpreso quando vi essa notícia aí, gente, desse menininho de apenas 3 aninhos, olha só, de apenas 3 aninhos, que pegou o telefone da mãe, usou o cartão dela e comprou 400 reais em comida e alguns brinquedos. Mas olha a inteligência desse menino, gente, eu fiquei impressionado aí realmente com a inteligência do menino. Mas hoje em dia os meninos estão muito mais avançados do que a gente, né? Eu quero agradecer a você.